Então pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz o contorno do rosto, aquele jogo de luz e sombras no rosto para afinar e corrigir. Eu quero mostrar para vocês uma maneira legal e bem fácil de fazer o contorno do rosto, sem ser preciso grandes truques e aqueles truques profissionais que a gente usa em maquiagem. Então é um truque bem simples, bem fácil, que você vai conseguir fazer aí, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é lavar o rosto, tonificar, faça um tônico, pele limpinha. Então a gente sempre começa utilizando a base. Então no caso eu vou usar essa aqui da Make Up For Ever, que é a maquiagem em alta definição, aquela que eu já falei para vocês, HD, aquela base. Então eu vou usar ela e vou usar no meu rosto todo, tá bom? Eu não vou começar com corrigir, eu vou começar primeiro com a base. Então você vai usar a base no seu tom de pele, que você já está habituado, tá bom? Então eu costumo colocar assim, ó, numa base que não seja na pele, porque você acaba perdendo o produto, tá? Então se você tiver uma base legal, como eu já disse para vocês, lembram? Um CD que você já não usa, enfim, qualquer base, é melhor do que na mão, dá mais jeito. Porque assim você não perde o produto e também não corre risco de talvez você esbarrar a mão em algum lugar, sujar e acabar passando sujeirinhos para o rosto. Então é bem legal você ter uma base assim para você aplicar o produto também, ó, tirar o excesso e aplicar o tanto certo no seu rosto, tá? Bom, então, base aplicada. No rosto todo, agora eu venho com o meu corretivo e vou aplicar nas áreas que precisa ser corrigido, onde que precisa de correção. Então eu vou colocar um pouquinho aqui nas olhuras. O corretivo da cor da sua pele não é muito claro, tá? Você também pode aplicar a base da maneira que você está acostumada e gosta mais, com esponjinha ou pincel ou até mesmo com a ponta dos dedos, tá? Você pode fazer de qualquer uma dessas formas. Então, já coloquei o corretivo nas olheiras. Você pode colocar em aquelas áreas que se for que sim, se eu corrigir alguma coisa. Então, eu vou usar primeiro levemente o pó nas extremidades do rosto, do tom da minha pele, um pó compacto normal no tom da minha pele, nas extremidades do rosto, como que é isso, Lari? Então, eu vou pegar um pó, tiro o excesso e vou assim, ó, com o topo da testa, um lado, um queixo, nas extremidades mesmo, tá? Então, eu passei o pó no tom da minha pele, em toda a extremidade do rosto. Agora sim, eu pego um pó iluminador, é bem opaco e vou passar esse pó mais claro na zona T do rosto. Então, eu vou fazer um T, ó, eu vou passar aqui, aqui, aqui e aqui, tá bom? Então, nós contornamos com o pó da cor da nossa pele, agora com um beijinho bem claro opaco, a gente vai pegar o pó, tira o excesso e vamos, ó, passar aqui e vamos descer. Queixo Agora você vai fazer boca de peixinho pra ressaltar as suas têmporas e vai passar esse pó claro em cima das suas têmporas, aqui, ó. E passo aqui em cima nos olhos também. Pronto. Então, eu já tenho aqui a zona T iluminada e as extremidades mais escuras. Agora, você vai pegar um bronzer opaco ou, então, uma sombrinha marrom opaca que dê, mais ou menos, um tom e meio mais escuro que a sua pele pra nós fazermos o contorno do rosto, tá? Então, eu vou usar esse bronzer aqui da Sephora, ó. Olha só o tom dele. Ele é, mais ou menos, um tom e meio mais escuro que a minha pele. Então, eu vou usar pra fazer o contorno do rosto. Eu vou mostrar pra vocês de uma forma bem simples, sem pincéis, como é que a gente pode fazer esse contorno, tá bom? Então, você vai usar a ponta dos dedos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é, com esse dedo, você vai passar no bronzer. Esbate na mão pra tirar o excesso. Você vai fixar. Nós vamos agora afinar o rosto, realçar as tendas. Então, nessa linha onde tem aqui, essa bolinha do ouvido, ó, você vai fazer a boca de peixinho e vai vir nessa direção com o dedo, ó. Então, você vai apoiar o dedo reto e vai puxar pra baixo, tá? Olha só. E você vai fazendo o movimento circular, escondendo pra esfumaçar e não ficar um contorno muito homem, tá bom? Olha só. E do outro lado, a mesma coisa, tá? Sobe até aqui, ó. Desenhando as suas tendas, tá? Olha só, pessoal, ó. Deu pra ver aqui, ó? Então, a gente já contornou as têmporas, já afinamos o rosto. Agora, você vai vir com a pontinha do dedo no bronzer. Agora, você vai fazer um círculo aqui, ó. Em cima da sobrancelha, aqui, ó. Nessa entradinha aqui. Bem de leve, ó. Pronto. Pro outro lado, a mesma coisa. E aqui, ó. No contorno aqui da testa, você vai fazer assim, ó. Passa no bronzer, tira o excesso, e, ó, dá umas batidinhas. Depois, vai fazendo assim, puxando pra trás. Agora, você vai passar os dois dedos, e vai fazer aqui na fronte, ó. E vai puxar pra trás, ó. Puxa pra fora. Agora, a gente vai dar uma afinadinha no nariz.